Queridão, queridona, apresentação de mais um apartamento para você, mais um imóvel fantástico de frente total para o mar. O prédio dessa vez aqui é o Agnaldo Rodrigues, entre o quiosque 6 e o quiosque 7. Caraca, quase que deu. Localização muito boa, ali na frente está o Praia C, dentro daquele prédio verde. Na semana passada eu gravei um bem aqui do lado, um edifício portugal, exatamente vizinho desse aqui. Então, só que esse apartamento aqui é bem mais novo, olha o tamanho dessa varanda, olha só. Que varandão, todo porcelanato, eu já mostro que está isso para vocês. Olha só que varandona, top, olha só. Olha só, que top de vida das galáxias. Varanda Gourmet e aqui, olha, você pode tirar fora essa porta aqui e fazer o fechamento. Esse, por incrível que pareça, esse apartamento é bem parecido com o apartamento que eu mostrei, que eu filmei na semana passada, que está aqui no nosso canal. Na característica do quesito mobílio. O apartamento é fantástico, uma localização fantástica. Planta top, sol da manhã. Olha só, o vento do Nordeste aqui, olha, vista espetacular. Vista top, topzera, que é a área técnica. O apartamento venta demais. Tem até uma vista para as montanhas, com a Buenos Aires, a Rota da Ferradura aqui, a área de montanha aqui, nossa, né, de Guarapari. Por sinal, saiu uma matéria em Guarapari essa semana, mostrando que Guarapari é a cidade menos violenta do estado. Tem uma qualidade de vida fantástica, que apesar dessas praias lindas e maravilhosas, ainda é uma cidade segura e tranquila para morar com a minha vida. Bom, então, olha só. A vista para a praia, quase com 180 graus. Topzera, maravilhosa. Andar altos, estão aqui no décimo terceiro andar. Tipo, no décimo primeiro andar, tem mais luz de garagem que corresponde ao décimo terceiro. Então, olha só, apartamento é top, ou apartamento em si. Agora, a mobília, você precisa contratar um arquiteto, porque esse apartamento merece. Então, tem uma TV de 55 ou 60 polegadas aqui, não sei, mas é só também que tem de legal nesse apartamento. O resto, a de convívio, tenho que ser sincero com você, não estou aqui para enganar você de forma alguma, estou aqui para ser sincero. A mobília, ele trouxe o restinho lá da casa dele para colocar aqui no apartamento, para usar nos finais de semana. Então, queridão, queridona, você precisa mobiliar esse apartamento se você, é claro, visitar, gostar, sentir, que é esse o apartamento que você quer comprar, tá bom? E o preço vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se eu te desejar falar em um vídeo, já convido você a dar esse like aqui no canal para melhorar a nossa relevância. Quanto mais você compartilha alguma coisa, interage conosco, mais os vídeos conseguem chegar, as pessoas que estão buscando aqui, mais a gente consegue fazer vídeo para poder te ajudar, tá bom? Eu sinto, assim, que eu estou ajudando. E uma forma de eu entender que eu estou te ajudando é você interagindo comigo, comentando, fazendo perguntas, dando like, compartilhando, esse tipo de coisa. Então, aqui é um lavabo, tá bom? Vamos pôr aqui para o que interessa para nós. Então, aqui é um lavabo, a pia e o sanitário. Coisinha muito boa, toda clarinha, precisa de armário, tá vendo? Tudo novinho. O apartamento foi pouco usado, nem marca de luz não tem, aparentemente nem loca para a temporada, porque está muito limpinho. As paredes, o chão, tudo muito bem conservado. Esse prédio eu tenho de três anos mais ou menos. Ó, área de serviço aqui e área técnica lá dentro também, tá bom? Então, ele precisa de um toque feminino, um toque de beleza. Vai deixar esse apartamento topzera, tá bom? Então, aqui ó, primeiro quarto, que tem uma sacada aqui, uma dica desse quarto. Um quarto muito bom, tamanho excelente. Então, tem armário, cama, é, quinto, a cama quinta. É, a gente percebe que o moço é espaçoso, né? Mas a moça, né? Gosta de uma cama grande. Legal, brincadeiras a parceria. Então, aqui ó, varanda, muito boa, varanda com uma vista maravilhosa. De frente para o Nordeste, de frente para o chão de amanhã, tá bom? Então, assim, ventilação que não falta. Esse apartamento, se você não for calorente, nem ar-condicionado precisa. Muito fresco. Muito fresco mesmo. Ó, o sanitário, sorvete, companhia, muito bom. É um três quartos bem robusto, né? Um três quartos com 145 metros quadrados. Ele é grande, grande o danadinho. Espaçoso, robusto. Um três quartos, robusto. Então, ali é um quarto que é uma das suítes. São três suítes. Aquele é o primeiro quarto que compõe a suíte. Esse quarto também é grande, enorme. Olha só, três camas aqui e ainda você pode tirar fora essa porta aqui, jogar um fechamento de varanda ali, que é muito fácil de tirar. Aqui em cima é drywall. Então, é muito fácil. Trilho sobreposto no porcelanato. Você faz um fechamento de varanda ali e esse quarto, ele cresce. Fica enorme. Então, olha ó, vista para as montanhas de Buenos Aires, para a Rota da Ferradura, que é a nossa região montanhosa. Aqui é o banheiro, que compõe a suíte. Olha, tá vendo? As coisas mais improvisadas. O proprietário não quis, né? Investir no apartamento. Ele colocou o básico aqui para uso, assim, temporário, verão, né? Feriados, né? De semana. Coisas nesse sentido. Aqui, a mesma coisa. Tá vendo? Cabe em duas camas. Você pode tirar fora aquele crio ali, a bonecazinha ali de drywall e colocar aqui o fechamento de varanda. Fazer o fechamento de varanda e aqui o banheiro que compõe a suíte. É o banheiro que compõe a suíte, exatamente. Tá bom? Tudo novinho, branquinho, de bom gosto até. A consultora colocou coisas de bom gosto. A parte decorativa, né? A parte do layout, a cartônica do apartamento é bem legal. Tá bom, queridão, queridona? Eu vou descer para você, vou fazer um vídeo da portaria, você vai ver que bonita que é, que agradável que é e eu te encontro lá embaixo agora e já, já nos encontramos lá na portaria e também para apresentar para você a fachada do prédio e mostrar a posição do apartamento. Tá bom? Vamos lá, então. Forte abraço para você e a gente segue lá embaixo. Queridão, então, ó, tô saindo aqui do elevador, dois elevadores, prédio novo, tá? Que é o social, é o tipo de serviço. Olha só aqui, a portura bonita, a decoração bonita que fizeram aqui. Aqui, acesso às garagens, dois espelhos aqui na frente, os elevadores, olha só. Aqui, revestimento bonito, eles são cimento em 3D, tá? As plásticas, sim, bem bonitas. Olha só, você pode ser alto, limita couro, esse MDF, limita couro, top demais, muito bonito, usa bastante, tá bom? Olha só, aqui, ó, que legal. Poltronas, decoração aqui, muito legal. E aqui fica a portaria e o gás. Queridão, obrigado, tá? Fica com Deus aí. Então, a portaria 24 horas, aqui em frente o quiosque 6, logo depois do quiosque 6. Olha que prédio bonito, ó, Agnaldo Rodrigues. Deixa eu ir lá do outro lado pra te apresentar melhor. Eu gravei na semana passada e é aquele ali, ó. Portugal, são vizinhos o Portugal e o Agnaldo Rodrigues. Olha lá, Agnaldo Rodrigues. Olha lá, estávamos lá, lá em cima, no décimo primeiro andar. Tá bom? Sol da manhã, o apartamento, localização fantástica, prédio novo está em garantia ainda com a construtora. Beleza? É isso aí, queridão, queridona. O preço desse apartamento está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar aqui embaixo. Clica aqui em mais, que geralmente fica em mais aí no celular. E lá tem a descrição do vídeo, metro quadrado, valor do apartamento, valor do condomínio, valor do IPTU. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só você clicar aqui embaixo. Tem no número do celular, tem aí também o WhatsApp, você pode clicar lá e ir direto pro nosso WhatsApp, tá bom? Estamos aqui pra tirar todas as suas dúvidas que você tiver, pra te dar clareza na hora de você, e praticidade na hora de você buscar o seu imóvel pra comprar aqui em Guarapari. Tá bom? Um forte abraço pra você, Deus abençoe você e sua família, todos os seus projetos, tudo que você vier empreender, Deus possa estar abençoando. Um forte abraço e até mais.